Salve galerinha, todo mundo tranquilo? Bom, hoje eu vou trazer para vocês um vídeo, algumas coisas são úteis, outras não, mas são aplicativos de terminal, né? Tipo, esses que vocês estão vendo aí, e só para uma palhinha antes de começar o vídeo, eu vou mostrar outro também, né? Só aplicativos de terminal, alguns deles tem utilidade, outros são só visuais, como esses que a gente mostrou para vocês aí, para poder brincar, deixar de papel de parede, qualquer coisa do gênero que vocês queiram, né? Ou impressionar e enganar seus amigos, se você é um super hacker, mas enfim, vamos lá que tem bastante aplicativo legal e tem uma utilidade muito boa para poder ajudar a gente a trabalhar com o nosso terminal. Então solta a vinheta! Bom, e estamos aqui com os nossos terminais aqui, e bom, esse primeiro aqui que vocês estão vendo agora, é só isso aqui, essas coisas que ficam parecendo na tela e mudando, é só para poder fazer ficar bonitinho mesmo a tela, E esse de trás aqui, que é o que estava rodando quando começou o vídeo, também, são dois aplicativos, né? Esse do Matrix aqui, que é só esse aqui, né? Chama C-Matrix e o outro chama Hollywood. Então eles basicamente só servem para deixar essa tela bonitinha, para fazer esses defeitos especiais aqui, né? Na verdade. Está lá, é bem simples, é bem fácil, eu estou fazendo o Debian 10, mas eu creio que isso vai servir para qualquer Linux, tá? E depois nós temos sim alguns programas que são bastante úteis para a gente poder trabalhar com o terminal e aumentar a nossa produtividade, né? Então vamos começar aqui, deixa eu pegar que eu tenho sempre um scriptzinho para a gente poder não se perder muito. Então temos aqui, blá, 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 aqui. Os aplicativos que nós vamos trabalhar também para aumentar a nossa produtividade é o Htop, o NCDU e o Ranger, beleza? Então eu vou falar sobre cada um deles quando eu for instalar, mas vamos começar para o que vocês já viram, né? Para poder ver quão simples é instalar. Então para instalar o Hollywood, nada mais é do que apt-get install Hollywood, nada mais que isso. E para a gente instalar o C-Matrix, né? Aquele do Matrix caindo, ele chama Green Rain. Então você vai dar um install aqui no Git, no Build Essentials e nessa biblioteca, Lib, sei lá o que deve, enfim. Não, bom, deixa eu mostrar para vocês aqui agora, né? Vamos dar uma fechada nessas procarias aqui, porque essa parte pode ter alguma dúvida com alguém. Eu não vou ensinar a abrir o terminal e escrever o app-get install para vocês. Mas enfim, opa, é assim. Então sudo apt-get install-yhollywood. Falei que não ia fazer, mas fiz, então está aqui. No caso, o meu, que eu vou acontecer aqui, já está instalado, certo? E se você vier aqui em downloads, que eu já tenho aqui, pelo menos era para ter. Não, nós não temos mais o Green Rain. Não tem para nenhum, nós baixamos de novo. Bom, que a gente mostra para vocês melhor como é que é. É, tá faltando só qual era o repositório do GitHub aqui. Nós vamos lá então aqui. Eu só mudei para o meu repositório do download, para ficar organizado, né? Então vamos dar um git clone no... Nossa, agora que eu fui perceber. Desculpa, galera, eu passei por alto e não vi. Está aqui já a Green Rain, a pasta. Mas enfim, dá o git clone aí. O que aconteceu foi que a pasta já existe, então ela não vai substituir, correto? Dando o git clone, ele vai colar aquilo lá. Está instalando isso aqui, né? Esse apt-get install aqui, com essas coisinhas aqui. Na verdade, talvez você tenha que fazer primeiro apt-get install se você não tiver o git instalado. Eu, como já tenho, não precisei. Mas tudo já estava instalado no meu também, tá? Eu vou até passar para cima aqui o comando. E depois nós vamos fazer o quê? Nós vamos entrar na pasta do Green Rain. Vai dar um sudo make. O meu não apareceu nada, porque eu já fiz isso. No dia eu só apareceu um monte de coisa escrita aí e tal. Quando acabar, dando um ls aqui, você pode ver que você tem um arquivo chamado Green Rain aqui. O que você faz agora, então, é só mover ele para user local bin. Então, ou seja, sudo, tá? Porque vai me mover para uma pasta que você não tem acesso no seu usuário. Move Green Rain para user local bin. E fazendo isso, no caso do meu aqui, ele não vai deixar porque você já tem um arquivo lá. Mas fazendo isso, no final, é só você escrever C-Matrix. E pronto, tá aí, funcionando. E do Hollywood também, só escrever Hollywood. Só que tem um detalhe. O Hollywood eu fiz uma coisinha especial para vocês. Nós temos alguns parâmetros, nós podemos trabalhar com Hollywood. O primeiro deles que eu usei foi o S. Por exemplo, eu quero ele... Quando as divisõezinhas vão ter naquela página, naquela quadradinha que ele fica fazendo. Então, se eu for, por exemplo, três divisões, né? E o mais importante para o nosso vídeo aqui é o menos Q, para tirar a música. É a música do... Se eu for look around do Nimbiscuit, é a música do tema do Missão Impossível. Toca enquanto começa aquela... Aquela... Aquetã de coisa, de animação lá, né? Então, olha só. Agora ele dividiu, teoricamente, em três. Mas não é... Tá em seis, né? Tá em seis. Não sei por quê. Eu coloquei errado. Não, eu coloquei seis. Perdão. Eu pensei que tinha colocado três. E coloquei seis. Então, vamos pôr, por exemplo, quatro. Agora ele vai dividir somente em quatro telas. Então, esse parâmetro menos S é o tanto de tela que você quer dividir. Se você... Se você quiser modificar essa parte. Deixa só o menos aqui para você ver. Ele fica um pouco aleatório, né? Às vezes ele divide muito. Às vezes ele divide pouco. E etc e tal. Para você sair tanto do C-Matrix quanto desse aqui, é Ctrl-C. No caso desse Hollywood, duas vezes Ctrl-C. No caso do C-Matrix, você pode dar só uma. C-Matrix. E só um. Já vai sair, tá bom? É engraçado que agora aqui ele mudou as cores do meu terminal todinho. Tá vendo? Ficou amarelo, azul, vermelho. E meu terminal não é dessa cor. E parece que ele ainda está dentro de um programa quando você faz isso. O meu terminal é dessa cor. Mas é só ali dentro. Fechou e abriu o terminal e ele já volta a funcionar normalmente. Correto? Tá bom, Luciano. Beleza. Muito bonitinho os seus defeitos especiais aí. Mas e agora? Qual outro programa você vai... Você quer mostrar para a gente? Falar que aumentava a produtividade. Blá, blá, blá. O primeiro deles é bem famoso. Chama H-Top. Está aqui também. É só o Pitch Get Install. H-Top ele vai aparecer. No meu, obviamente, já está instalado. O H-Top nada mais é com o gênero de tarefas, tá? Então, o que acontece é... Você pode gerenciar as tarefas que você tem aqui. Se você quiser matar um processo, você vem com a setinha para baixo e para cima aqui, Está vendo? E, por exemplo, se eu quiser matar um processo... Eu não vou fazer isso agora, porque principalmente o OBS. A gente tem muito processo aqui. Eu não sei porquê. Mas, enfim, eu estou usando. O Chrome também. Mas você vem aqui e aperta F9 no processo específico que você queira. Vamos supor que eu quero matar esse CAT aqui. Você vai lá, aperta F9 e ele vai matar o processo, né? Então, isso é um gerenciador de tarefas. Para o terminal. Existe uma enorme capacidade de personalização dele. Eu não personalizei nada no meu ainda, na verdade. Eu uso ele muito só para matar algum processo quando estou com o terminal. Então, eu não tenho, assim, tanto uso também quanto eu queria ter ou precisaria ter. Correto? E aqui você pode ir para os lados, a gente pode mexer e tudo mais. A gente pode personalizar ele bastante, tá? Então, vou sair aqui. O segundo é o NCDU. Também é só para o GetInstall. O NCDU, ele é o seguinte. Ele é um utilitário que ele vai, quando você der esse comando NCDU em uma pasta, ele vai pegar essa pasta que ele está presente e todas as subpastas e calcular o tamanho dela e mostrar para você. Então, por exemplo, eu dei o NCDU aqui e ele mostrou para mim, dentro da minha pasta home do usuário, eu tenho 16 GB usado no Dropbox, eu tenho 14.7 no Nextcloud, eu tenho 7 GB no XSession Errors. Caramba! 7 GB de erro. 4 GB de cache, 2.8 de download. Então, ele mostra para você, nesse caso, em ordem crescente, o que está sendo consumido do seu disco, vamos dizer assim. Então, isso fica um utilitário de disco, né? De HD, para você ver o que está sendo gasto, né? O que está pesando aí, tirando o seu espaço do computador, onde estão os seus arquivos, etc e tal. Então, por exemplo, se eu vier aqui e passar lá para o meu diretório padrão, agora, para o diretório raiz, né? E o NCDU, ele vai fazer também a mesma coisa, só para demorar um pouco mais, porque é maior, né? Para calcular, basicamente, nesse caso aqui, todo o meu HD. Ou HDs, se estiver montado, porque tanto montado no mídia quanto no meu NT, automaticamente é o manual. Ele vai estar escolhendo aquela pasta também e vai mostrar para a gente, correto? Eu vou deixar ele escaneando aqui e já volto para mostrar para vocês o resultado, que talvez pode demorar um pouquinho, já que eu tenho mais ou menos um TL e meio de HD nesse disco, nesse notebook. E já voltamos. Pronto, terminou aqui. Então, olha só. Dentro do meu MNT, que inclusive a gente está a montar o disco da partição do Windows e o meu HD, o segundo HD do sistema, eu tenho, então, quase 600 GB usados, né? E aí, no home, 53, no user, 11 GB, no opt, 1 GB. E aí, por diante, nós podemos ver aí o que nós temos aqui. E se eu clicar e der o Enter, eu posso navegar nessas pastas para ver o que é que realmente tem. Então, por exemplo, no Windows eu tenho 80 GB, no Data eu tenho 465 GB. E eu vou navegando, por exemplo, para ver a maior pasta que eu tenho aqui dentro. Então, eu tenho, por exemplo, 100 GB só de imagens de sistemas operacionais. E a maior delas é o do Raspberry Pi, tem quase 40 GB aí, tá vendo? Para voltar o Backspace, para entrar a Enter e a setinha aqui para cima e para baixo. E você pode navegar nisso aí, correto? Vou dar um control C para sair. E o último, e o mais interessante, esse tem até pouco tempo que eu descobri. E o que eu achei extremamente útil e muito legal. Esse aqui se chama Ranger. É um aplicativo de navegar... Um Fire Explorer, né? De navegação de arquivos, etc e tal, e pastas. Então, o que acontece? Olha só, nós temos aqui, onde está ali Bean Boot, está mexendo azul, tá vendo? O diretório que nós estamos, basicamente, né? Então, por exemplo, eu estou aqui no meu... Se eu estou aqui, no caso, agora na minha raiz, eu vou ter dentro dela essas pastas aqui. Então, por exemplo, se eu vier no MNT, eu posso apertar para a direita ou Enter. Tanto faz, né? E para voltar, no caso, para a esquerda. E ele vai me fazendo, olha só, uma... Como se fosse uma raiz, né? Então, eu estou dentro do MNT. Agora, eu estou dentro do Data. Então, agora eu estou dentro do Data. Estou vendo as coisas que estão dentro dele. E aqui, onde está aqui o Recycle Bean, Faculdade, Firmware, etc. Ele me dá uma preview, no lado direito da tela aí, né? Onde você está vendo aí, agora, no caso, o Firmware, Ateros e Firmware não sei o quê. Das coisas que estão dentro dessa pasta, né? Então, por exemplo, Setup, eu tenho isso tudo dentro. Músicas, eu tenho isso tudo dentro. Site Currículo, eu tenho isso dentro da pasta. Se eu quiser ver, abrir a pasta, né? Por exemplo, como eu tenho subpastas, eu tenho mais coisas aqui dentro. Então, você pode navegar com a sua setinha do mouse de uma maneira mais fácil por um terminal em uma determinada quantidade de pasta. Bom, nas suas pastas, nos seus discos, para poder, sei lá, você vai fazer o que você está procurando ou fazendo, etc. e tal, correto? E, por exemplo, vamos ver aqui. Eu vou vir aqui em Data, vou vir aqui em YouTube, vou vir em To Do. Vamos vir aqui em... Vamos vir, gente, vamos vir em Intro. Eu tenho aqui, por exemplo, um PNG. Ah, mas quando eu passo para o arquivo, não aparece nada. Não, não aparece nada, não tem preview para fazer isso. Se eu der o Enter, também não acontece nada. A não ser o fato de que ele vai tentar abrir o programa padrão do seu sistema operacional para te mostrar a imagem que está ali, no caso da imagem, ou se for, por exemplo, aqui uma música, né? Eu não sei se tocou, porque quando eu ligo o meu microfone, eu não consigo ouvir nada do notebook. Mas espero que eu não esteja tocando mais, se vocês irem me entender. Então, você até pode abrir algum arquivo ou outro. Eu não sei até qual extensão vai abrir os arquivos. Normalmente, eu só uso isso para poder navegar pelos meus diretórios com um pouco mais facilidade, porque, às vezes, aquele CD, nome da pasta, LS, CD, nome da pasta, estressa um pouco. Se você está fazendo, às vezes, procurando alguma coisa, seja, sei lá, embora tenha outras maneiras de procurar também coisas pelo terminal, às vezes, isso pode te ajudar. Eu achei super interessante isso aqui. Esse é um programa até um pouco novo. Eu ouvi dizer que ele tem atalhos, tá? E se você quiser sair dele, é só apertar aqui e você sai. E saiu, beleza? Então, esses são os programinhas de hoje. Então, para instalar o Ranger, é muito fácil também, tá? O que nós vamos fazer é baixar ele aqui. Então, eu vou vir aqui para downloads, né? Confirmar que eu estou aqui dentro. Vou dar um wget nele, na versão mais recente. Mas, enfim, não creio que... Bom, eu procurei ela ontem, se não me engano. Então, vai ser mais recente. Não creio que vai ter nada mais recente que isso, não. Ele vai vir em zipar, então, tar-xvf, o nome do arquivo. Ele vai descompactar. Criou uma pastinha lá embaixo, estão vendo? Então, eu vou entrar nessa pasta. Vou dar um sudo make install. Se a coleção de vocês isso aqui não achou o comando, não tem problema. sudo apt-get install, deixa eu dar um y aqui, make. Porque realmente não está instalado o make. Essa máquina é uma máquina virtual. Ela... pouco uso ela. Então, sudo make install. Escrever esse monte de coisa aí. E pronto, já está funcionando. Está aí o Ranger, né? Então, você abre ele e você vai escrever Ranger. Beleza? E para sair mais uma vez, aperta o Q. Correto? Então, é bem fácil, bem simples de instalar. Não tem nenhum segredo. E eu espero que isso aí ajude vocês. Que vocês vão gostar um pouco mais do terminal. A usar um pouco mais do terminal. E aumentar a produtividade dentro do terminal. Bom, galerinha. Espero ter ajudado vocês. Se vocês tenham gostado. E até a próxima.